Calma pai, você é original, diz! Calma pai, você é original! Porta do digiro, as pontuas falam Dedo me abre, o que tá passando? Galera do Quito, o canal dos padrões Quem tá passando é a tropa do 244 Tirou o pé do chão, as pontuas falam Comendo xeré, as pontuas falam Quem tá passando é a tropa do 244, negão Quem tá passando é a tropa do 244 Cuida, viola, viola, viola Eu queria saber quem é que tem uma amiga pidona Quem tem um amigo pidão que pede tudo Toda hora pede pra fazer um pix Toda hora quer um pix Quem é que quer um pix de cem? Quem quer um pix de cinquenta? Oi! É o tal de pede, que pede, pede A amiga pede, que pede, pede É o tal de pede Trio Gold Prime O cara tá de quebrado e a mulher não pede É cem, manda cinquenta Manda cem, manda cinquenta Manda no pix! É cem, manda cinquenta Manda cem, manda cinquenta Manda cem, manda cinquenta Manda cem, manda cinquenta Manda cem, manda cinquenta Olha a lapada Já posso ir embora? Já posso ir embora? Quem não sair da lapada vai tomar lapada na cara Cuidado com a lapada Se esquiva, vai Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada O homem que não balançar o corpo é porque gosta de rolar Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Ele gosta, né? toma 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 Toma, 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 toma Toma, toma, toma Quem gostou batida, palma da mão Vai segurando, o que é bicho Peraí, peraí Já posso ir embora Cês querem mais? Tá gostoso? Abre a roda, abre a roda, abre a roda, abre a roda É o pise, viá, viá Na onda do revés, suple pra raí Perversa vai, ratona, perversa Na onda do revés, vou botar minha fi Ei, sai do chão, vai Só no mete, 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 mete Só no mete, 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 mete Só no mete, 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 mete Vou botar meu piscirico que tu nunca mais esquece Só no mete, mete, vai Só no mete, mete, tá gostoso Só no mete, 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 mete Vou botar meu piscirico É o piso É o piso, é o piso, é o piso É o piscirico Na onda do revés, suple pra raí Perversa vai, ratona, perversa Na onda do revés, vou botar meu piscirico que tu nunca mais esquece Só no mete, 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 suje Só no mete, 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 mete Vou botar meu piscirico que tu nunca mais Só no mete, 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 só no mete, mete, mete Só no mete, 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 mete Chora viola, 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 viola Ih, fudeu, Márcio Vitor apareceu Ih, fudeu, Márcio Vitor apareceu Não me chame de novinho, não me chame de novinho Não me chame de novinho, porque eu sou safadinho Sai do chão! Vou lá, 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 vou lá A minha amiga é cachaceira Aponta pra ela Que que ela quer? Que que ela quer? Que que ela vai! Quer biru, quer biru É o bicho do povão Ela quer biru, quer biru Viola, viola Você conhece uma amiga que gosta de namorar muito? Aponta pra ela Aponta pra ela Aponta pra ela Que que ela quer? Que que ela quer? Que que ela vai! Quer biru, quer biru Quer biru, quer biru Ela quer biru Viola, viola Vim ter feliz, vem troca a mão Aê! Vem ela, pois macetando O cirico macetando Alô, Jorginho É o bicho, viado É o bicho O piscinico macetando Todo mundo Acertando Agora atira o pé do chão Vai! O piscinico tá passando E a galera vai Acertando, macetando, macetando Acertando Acertando, macetando, macetando Acertando É o bicho, viado Acertando É o piscinico no comando E a galera vai Acertando, macetando Acertando, macetando Acertando, macetando, macetando Viola, 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 viola Eu já posso ir embora Levanta a mão direita e diz assim, ó Calma pai, você é original Calma pai, você é original Bota no tijinho Aspa no asfalto Pendo, viado Quem tá passando é a tropa 1, 2, 4, 4 Quem tá passando é a tropa 1, 2, 4, 4 Quem tá passando é a tropa 1, 2, 4, 4 Sai do chão, sai do chão Vai! Homem do xereta Aspa no asfalto Ai! Quem tá passando é a tropa 1, 2, 4, 4 Isso aí é a tropa 1, 2, 4, 4 Quem tá passando é a tropa 1, 2, 4, 4 Viola, viola Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Fudeu! Marcelo Vitor apareceu Fudeu! Marcelo Vitor apareceu Essa galera do pincirico Aê! Quero ouvir Oi! Aê! Aê! É o pincirico Que delícia! Trio Gold Prime Meu, só tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É um tal de bloc, bloc Pra, pra, pra Oi! Eu só tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota Agora vai novinha Vai, 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 vai Vai novinha, vai! Vai, vindo gostoso Não para, carai Vai, vindo gostoso Não para, vai Vai, vindo gostoso Não para, 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 vai, vindo gostoso Eu só tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É Niópolis, todo mundo fazendo Vai, vai, vai Faz a mão da batedeira A mão da batedeira Eu disse, eita, caralho Eita, desgrava Eita, desgrava Eita, desgrava Eita, desgrava Eita, desgrava Vem Cavalgando devagar, cavalgando rápido Não pare de cavalgar porque o macete é gostosinho Cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Quem tá feliz, levanta a mão e roda, roda, vai! Vou na cavalgada, toda tatuada Me deixou toda manhada dando tapa no meu bumbum Eu vou na cavalgada, todo tatuado Me deixou toda excitada Me deixou toda manhada dando tapa no meu bumbum Batendo na minha cara dando tapa no meu bumbum Me batendo na sua cara dando tapa no seu bumbum Me batendo na sua cara dando tapa no seu bumbum Batendo, batendo, tembicado Ó, Delícia! Me batendo na sua cara dando tapa no seu bumbum Viola, 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 viola! Quem tem uma mídia cachaceira? Abraça as cachaceiras! Abraça as cachaceiras! Hoje, dia de ser feliz! Juliana falou pra Mariana Mariana falou pra Rafaela Rafaela, pico do Bahana Pico do Bahana, pico do Bahana Com as amigas delas Juliana falou pra Mariana O quê? Eu tô falando pra Rafaela Mariana falou pra Rafaela Mariana falou pra Rafaela Mariana falou pra Rafaela Galera, que a minha voltada é fruta Tá soltada igual não tem É, te, tu, bobas com a linha de medo Depois que se dobrou o Márcio Não tem cita pra ninguém Tira o pé do chão! Ela foge Ela foge, ela foge Ela foge, ela foge, ela foge Ela foge, ela foge, ela foge Ela foge bem Ela foge, ela foge, ela foge Ela foge, ela foge, ela foge Ela foge bem Segura o trio Segura o trio Mariana falou pra Rafaela Fofoqueira, te amo Te amo, fofoqueira A fofoqueira mais linda da cidade Mas quem? abrinha falei pra Rafaela Mariana falou pra Rafaela Mariana falou pra Rafaela Mariana falou pra roda Mariana falou pra Rafaela 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 Mariana tocou pra rapaz Recomunicado Antigo, palma junto Carify da rica de neveus ели nos que novos Não quer citar pra ninguém Um, dois, vai. É o pis, é o pis, é o pis, é o pis xerico Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Joga em cima, tira o pé do chão Mete seu cachorro, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro E mete seu cachorro, mete seu cachorro Os pitibu te mete, os pitibu te mete Os pitibu te mete, vai, vai Os pitibu te mete, os pitibu te mete Quem tá bebendo, levanta o copo, aí Tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso Eu adoro quando ela mete o louco Gostei disso? Eu adoro quando ela mete o... Eu adoro quando ela mete o... Mete, mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro E os pitibu Os pitibu te mete Os pitibu te mete Os pitibu te mete Vambora, galera, vambora Os pitibu te mete Os pitibu te mete Os pitibu te mete É o pis 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 Estourou no BBB Geral tá sabendo Estourou no BBB Geral tá fazendo O Bima vem pra mergou Não precisa desespero Mas se o vitor tá nervoso Não precisa desespero Joga a mão pra cima, vai! Calma, calabreso! Calma, calma, calabreso! Vai! Calma, calabreso! Calma, calabreso! Calma, calabreso! Calma, calabreso! Calma, calabreso! Eu disse calma, calabreso! Calma, calabreso! Calma, calabreso! Calma, calabreso! Calma, calabreso! Calma, calma, calabreso! Viola, viola! Calma, calabreso! Calma, calma, calabreso! Estourou no BBB Geral tá sabendo Estourou no BBB Geral tá sabendo O Bima vem tá nervoso Não precisa desespero Marcinho Pinto Joga a mão pra cima, sai do chão! Calma, calabreso! A torcida do Bima vem! Calma, calabreso! Calma, calabreso! Calma, calabreso! Calma, calma, calabreso! Viola! Calma, calabreso! Calma, calma, calabreso! E fudeu! Marcinho Vitor apareceu Eu quero ouvir! Que? Que? Marcinho Vitor apareceu Quem tá bebendo levanta o copo Levanta o copo Levanta o copo, aê! Levanta o copo, aê! Eu queria saber Qual é a galera mais animada aqui hoje? Cadê a alegria? Abraços, amigo! Abraços, amigo! Se prepara pra pular! Se prepara pra pular! É agora, é agora! Ei! Estourou no BBB Geral tá sabendo Estourou no BBB Geral tá sabendo O Bima vem tá nervoso Não precisa desespero E agora! Um, dois! Tira o pé do chão! Calma, calabreso! Calma, calma! Joga a mão pra cima! Joga a mão! Calabreso! Calma, calabreso! Calma, calabreso! Calma, calma, calabreso! Calma, calabreso! Eu disse calma, calabreso! Calma, calma, calabreso! Calma, calabreso! Calma, calabreso! Calma, calabreso! Calma, calma, calabreso! Calma, calabreso! Calma, calabreso! Calma, calabreso! E aí galera Quem tá preparado pra ser feliz Aê Um, dois, tira o pé no chão Sai do chão De Contregul Chegou Márcio Pinto Cadê o grito da galera? Chegamos com Deus É minha ópolis, desculpa aí viu Foi um acidente que teve com a gente na estrada Mas chegamos com Deus e agora o bicho vai pegar Porque eu não tenho hora pra ir embora Hoje vai ser alegria na cidade Um, dois, sai do chão De Contregul Quebra! De Contregul De Contregul De Contregul Que delícia! De Contregul De Contregul E rapaziada se liga no público Não pensa em seu corpo balançado Ouvi a sonora, o sinheiro, o botão de viola, o bicho de cabraza Hoje tem caixa no medo Comido você pra zoar quem tá feliz Sai do chão Sai do chão, vai, vai De Contregul Sai do chão De Contregul De Contregul De Contregul De Contregul De Contregul De Contregul E aí galera! Eu vou abrir a mãozinha na cabeça Beijo meu amor Eu te se pego Abraça as amigas Tira o pé do chão Um, dois, uma É tá de Contregul De Contregul Tá de Contregul De Contregul De Contregul De Contregul Que energia gostosa De Contregul De Contregul De Contregul De Contregul Ih, fudeu Mas o Vitor apareceu Medoça Fudeu Mas o Vitor apareceu O melhor prefeito é Medoça Sai do chão É tá de Contregul Vambora Medoça De Contregul 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 Ei, ei, ei Subir de Negão Ei, ei Subir de Negão Ei, subir de Negão Ei, subir de Rua A pega me segura Eu chego no piscinico Todo mundo balança Bota a mão na cabeça Vai! Bota a mãozinha na cabeça Eu pego a beijo meus amores Obrigado pelo carinho Quem tá feliz é eu Quem é de L.O. Bones Pula, 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 pula Tá de Contregul De Contregul É, bota a mãozinha Desse oack Ué Ai, subir de Negão Sim olha Avik Meu Deus, amor, amor. Hoje tem festa de óculos. Um, dois, vambora galera, vambora, vambora! Tá de congregou, de congregou, tá de congregou. De congregou, de congregou, de congregou, de congregou. Que delícia, que delícia! Um, dois, três! Colta a vozinha na cabeça, Coltando assim, meu pai, Eu amo vocês muito! Que a gente seja feliz todo dia! Um, dois, sai do chão! Tá de congregou, de congregou, de congregou, de congregou, de congregou, de congregou, de congregou. Olha pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Agora bota a mão na cabeça, E vai descendo até o chão, Desce igual mereta, E vai no chão, E isso fica gostoso. Você do piscirico, Desce até lá do povo. Vamo lá! Vamo lá! Cadê o grito das mulheres? Mulheres! É, Nataché de mulher bonita, velho! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Tá de congregou, 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 de congreg Chegou, chegou, ô Márcio Vitor Chegou, chegou Eu tô de contraigo Eu tô de contraigo Tô de contraigo Mulher brasileira é toda boa Tira o pé do chão, sai do chão, pula Vai, vai, vai Joga alegria pra cima Agora bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão, vai Pele bronzeada, mulher brasileira é a coisa mais linda Chamada de avião, campo de violão, a maior obra prima E todos os cantos do universo E todo o pecado que o homem... Eu amo vocês muito A obra divina que nasceu para o nosso bem E quem ama levanta o dedo e grita Quem não pular vai morrer amanhã Sai do chão, vai, vai, vai Toda boa, toda boa Toda boa, toda boa Ela é toda boa, quero ver Quem é de Heliópolis, dá um grito Muito bom, velho Toda boa, toda boa Agora as duas mãos em cima Pra palma da mão, palma da mão, vai Lá de cima, gordinha Abraça os amigos Abraça as amigas Abraça os amigos Abraça os amigos Todo mundo vai pular Sai do chão, no chão Um, dois, pula Toda boa Meu Deus do céu, que energia gostosa, velho Quem tá feliz, dá um gritão Suriga legal Suriga do piso Suriga gostosa Sou eu mais surguido A pegada é segura O balanço é gostoso Pele bronce afiada Chamada de avião E todos os cantos do universo Flutu E aí, meus amores Uma obra de vida que nasceu Para o nosso bem E quem ama, levanta o dedo e grita Tá todo mundo feliz aí Bora subir Bora subir Sobe, sobe Um, dois, vai, vai, vai Toda boa, toda boa Muito bom É toda boa, toda boa Ela é toda fatiga aí Cadê o grito das mulheres? A criança Beleza Beijo, titio Bate na palma da mão Vai A vestima gordinha Levanta ele aí Levanta ele A vestima gordinha A vestima degona Quem é de Heliópolis? Sai do chão É pra ele, é pra ele Muito bom Toda boa, toda boa Toda boa, toda boa Ela é toda fatiga aí Cadê a torcida do Bahia? Vamos embora Toda boa, toda boa Toda boa A vestima A vestima gordinha A vestima magrinha Cadê as coroas? Cadê as novinhas? Abraça as amigas Se prepara pra pular Sai do chão Toda boa, toda boa Toda boa, toda boa Toda boa A galera da Paraíba tá aí, é Bem-vindos, viu? Aqui é a Bahia É tudo nosso Nada deles Tudo nosso Nada deles Tudo nosso Nada deles É tudo nosso Nada deles É tudo nosso Nada deles É nada deles Tudo nosso É o piso e passa e passa Vai até o chão Chão, chão, chão Até o chão Medece da vinha no chão Vai ralando no chão É com o psíquico Vem que tá gostoso Vem que tá gostoso Ai, ei, ei, ei Ô, pele pronteada Tá gostoso Tomo junto, chefe Obrigado всем Em todos os canos do universo Fruto do pecado Ah, uma obra divina que nasceu Para o nosso bem E quem é valeu no fôr do dedo e grita Vem maravilhosos Beijo tia, tira o pé do chão Pula, pula, pula Toda boa, toda boa E ela é toda boa Quero ver Toda boa, toda boa Sai do chão galera Segura Agora eu quero ouvir a galera Quero ouvir, quero ouvir Eu digo, se você não for Só você não vai Se você não for Só você não vai Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou Essa galera aqui tá show, velho Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou Agora vocês vão cantar bem alto Só vocês, quero ouvir Eu digo, se você não for Só você não vai Se você não for, sai no chão Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou Eu vou, tu vai, eu vou Eu queria saber se alguém tem hora pra ir embora hoje Alguém tem hora pra ir embora hoje? Então diz pra mim Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Deu meia noite e eu sumi Deu meia noite e eu sumi Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou Vê, vô, v você vai, eu vou Vê, vô, 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 vô Vê, vô, 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 vô Quem tem um amigo cachaceiro, aí Cadê os cachaceiros? Cadê as cachaceiras? Abraça os cachaceiros Se prepara pra pular Eu vou comprar B3 Quem não pular vai morrer amanhã Agora pula Um, dois, sai do chão Tem que ter ativo de baita Sai, vai, vai Tira o pé no chão Su, su, su Um, dois, uma, vai Tem que ter ativo de baita Tem que ter ativo de baita Obrigado Muito bom Bora dançar, bora dançar A, 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 a É, te para tudo de baita Eu vou falar do seu gingado Deixa com água na boca A sua cor da pele radia Quem tem amigo, abraça o amigo do lado Pula, pula, sai do chão Tem que ter Vai, você virá Vamos vocês Eu quero ver Agora bota a mão na cabeça E vai até o chão Vai, vai Até o chão – eu deito pada o mar... Vai para o chão Tamo junto irmão Quem tá feliz? Quem tá feliz? Pula, pula Um, dois, três, vai Tira o pé do chão Vai Isso E fudeu Mas o Vitor apareceu E fudeu Mas o Vitor apareceu Oh, que coisa linda, galera Eu amo ver família, viu? Família unida permanece unida Que Deus abençoe vocês Muito obrigado A gente teve um acidente na estrada O eixo do ônibus quebrou E a gente não tinha o que fazer Mas é Deus que sabe de tudo A gente tá aqui vivo E é isso que importa Sejam felizes E todo mundo vai com Cristo Vai com Cristo Hoje eu vou com Cristo Eu sou piscirico O povo é piscirico Quando o mundo é piscirico Eu compro a silvete Pede para toda essa preta Ter um rebolado no seu gigado Deixa com água na boca A sua cor da pele A sua cor da pele radia Eu sinto o tom da sua magia Quem tá feliz Sai do chão Tem que ter atitude pra entrar no samba Quebra! Tem que ter atitude baixar nos caramba Vá, vá, vá Mexe, 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 mexe Vem se ele for Ei, meus amores Ai, graças a Deus deu tudo certo A gente chegou e tamo com saúde Eu queria pedir a vocês uma salva de palmas A toda a produção dessa festa que foi muito profissional, contudo Eles se viraram, eles estavam nervosos Foram buscar a gente lá na estrada, mas eu tô aqui Vou deixar de conversa, né? Já tá, vamos nessa, né? Quem tá bebendo, levanta a mão aí! Yeah! Bora meter dança Vambora meter dança Um, dois, todo mundo vai Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado Aí! Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado Ela dança tudo, velho! Seja gostosa! Seja gostosa! Uh! É, mas elas gostam de causar o seu shortinho Muitos acham que é vulgar o seu perfil Elas gostam de causar o seu shortinho Meninas! Agora é vocês aí! Vocês aí, mulheres! Tá show! E pina! Vai! Não tô nem aí, tô a fim de olhar Não tô nem aí, tô nem aí, tô a fim de olhar Não tô nem aí, tô a fim de olhar Não tô nem aí, tô a fim de olhar Muito bom! Vai descendo mais na sua cara Eu não ligo pra mim, tá muito bom Esse jeito vai me tendo a marra Vai descendo na sua cara Agora bota a mão na cabeça Vai até o chão, até o chão, até o chão Vem devagar, vem devagar 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 Quem tá solteira, quem tá solteira Quem é a mulher que manda aqui hoje Sai do chão Não tô nem aí, tô afim E olha a roupa Mete dança Um, dois, quatro Mete dança Mete, mete, mete dança Mete, mete, mete dança Que galera gostosa, velho É, poupa da bunda, olha a roupa da bunda Olha a roupa, olha a roupa Tamo junto, irmão Vambora Eita, tem shortinho, bem caladinho Beijo, meu amor Obrigado Bem caladinho, bem safado Ah, tem shortinho, bem caladinho Bem safado, descaradinho Você é ficerico Vai! É, mas elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar A torcida do Bahia Um, dois, o Bahia ganhou Foi! Não tô nem aí, tô afim de olhar Vá, 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 vá É recorde de público, velho Uh! Mete dança Mete, mete, dança Mete, mete, dança Galera da casa Olha a poupa Olha a poupa da bunda Desse jeito Desse jeito Desse jeito Desse jeito vai me brindamar Vai descendo, vai na sua cara Eu não ligo pra mim E aí Essa galera aí Vamos Desse jeito É tentar Vai descendo Quem tem um amigo Cachacero, aê Quem tem um amigo Cachacero, aê Vem devagar 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 Um, dois Vocês, vocês aqui Um, dois Vá, vá Vem devagar Dá tudo Vem Gostei disso Vem devagar Um, dois Três Vem devagar E aí Vem devagar Vem devagar Vem devagar Olha a roupa da bomba, olha a roupa da bomba E aí? Ele tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho Só tem mulher gostosa! Quem tá solteira, levanta a mão, levanta a mão É, mas elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham que é um lugar É, mas elas gostam de causar com seu shortinho Um, dois, energia! Vai, vai, vai! Não tô nem aí, tô Isso, isso, isso! Tá gostoso demais! Que galera gostosa! Vá, 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 vá! Mete dança, mete dança! Me poupa na bomba, olha a roupa da bomba Me poupa na bomba, olha a roupa da bomba Agora vem devagar Vem devagar, vá, vá! Vem devagar, vem devagar Fica o calma, vem devagar Vem devagar, vem devagar Vem devagar, vem devagar Vem devagar, vem devagar Fica o calma, vem devagar Vem devagar, vem devagar Vem devagar, vem devagar Vem devagar Eu queria saber quem é que tem uma amiga piriguete Cadê as piriguetes? Eu amo as piriguetes Quem tem uma amiga cachaceira? E é uma amiga fofoqueira Agora quem tem um amigo maluco? Abraça os malucos Abraça as malucas Abraça as malucas Quem não pular vai morrer amanhã Felícia Dança Mazeta Irraibadas, tampadas Elas chegando na cena Estão todas poderosas Viciadas no problema Um minutinho da cidade Elas não são brincadeiras Todas carinhas de baby Com brinque de guarda-chuva Bora mazetar? Bora mazetar? Bora Um, dois, sai do chão Vai bebê É o que se quitar Macetando, macetando De ladinho Macetando, macetando Gostei da dança Vai bebê Agora diz Ai bebê Boa sorte Macetando, macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho Coração viu Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho Coração viu E cheirosas E cheirosas E cheirosas E danadas Essa galera é foda Um abraço a minha polícia Minha polícia militar Não me iludem Obrigado irmãos Todas carinhas de baby Com brinque de guarda-chuva Mas não sigam ele não Agora eu quero ver vocês A dança Vai 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 bebê Boa Boa Macetando, macetando Boa De ladinho Coração viu Macetando, macetando, macetando De ladinho Chora a viola New music É o vice Tá gostoso Dança aí, dança aí Irraibadas Tomadas Elas chegando na cena Tão todas poderosas Tira o pé do chão Não me iludindo a cidade Todas carinhas de baby Vá mãe Com brinque de guarda-chuva Mas não sigam ele não Elas tão todas E a galera joga em cima Em cima Vai Vai bebê É o vice Macetando, macetando Macetando Vá Vá De ladinho Coração viu Vem Macetando, macetando Macetando, acertando Ai bebê Diga Ai bebê Macetando, macetando Vá Vem Macetando, macetando Ai bebê Vai beber Maceta, maceta, maceta Hora subindo Macetando, macetando, macetando Hora subindo Joga a mãozinha pra cima Na palma da mão Tcho, tcho, tcho Tcho, tcho Tá com essa boza Tcho, tcho Isso, isso A malvada quer ir lá pra casa Fazer uns proibidos Sabe que eu sou cria e não dispenso não Todo mundo vai cumprir Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da tua cama Tu vai ficar de pé na banda Eu quero hoje que essa comunicação Tu vai ficar de pé na banda É hoje que essa comunicação Agora joga de ladinho Um, dois, joga! Ela vai jogar, jogar, frente e encosta Vai jogar de ladinho, frente e encosta Vai jogar de ladinho Tu vai ficar de pé na banda É hoje que essa malvinha É hoje que essa malvinha As duas mãos em cima Uma palma na mão Tchau, tchau! Ê, coisa boa! Quem sabe canta, vai! Eu confio a malvada Quer ir lá pra casa Fazer uns proibidos Sabe que eu sou cria e não dispenso não Volcida do Bahia Vai! Tu vai ficar de pé na banda Vambora, Bahia, minha porra! Tu vai ficar de pé na banda É hoje que essa malvada Tu vai ficar de pé na banda É hoje que essa negona se afaixona Tu vai ficar de pé na banda Agora eu quero todo mundo! Um, dois, vai! Ela vai jogar, jogar de ladinho, frente e encosta Vem pra chocar, vai chocar Choca, 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 choca As duas mãos em cima Passe na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão O povo e a malvada Quer ir lá pra casa Fazer uns proibidos Sabe que eu sou cria e não dispenso não M.O. Política! Passe, passe, passe L.O. Política! Ê, 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 ê! Depois que eu te pegar você se apaixona Tua vai ficar da banda É hoje que essa negona se afaixona É hoje que essa negona se afaixona Vai! É hoje que essa negona se afaixona É hoje que essa negona se afaixona Tua vai ficar de pé na banda MIRNI, TE AMO! 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 MIRNI, TE AMO!